Que zum, zum, zum é esse? É 65, gente! As mulheres vêm aí Tá rolando zum, zum, zum Zum, zum, zum Gato Rio de Janeiro Sentimento verdadeiro No peito de cada um E vamos todos nesse Rio em comum Nem assim que eu vou votar Jandira, Jandira Nem assim que eu vou votar Jandira, Jandira Nem assim que eu vou votar Jandira, 65 Coligação Rio em Comum